Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui na Baip, tá? É uma loja de ferramentas populares, artigos para marinhos, produtos variados, tá? É a melhor loja desse segmento aqui do Brás, tá? Você que já é inscrito no canal, a maioria já conhece aqui a Baip, é uma loja muito top. Então a gente vai mostrar pra vocês aí que já são inscritos, as novidades, os preços, tá? Vamos atualizar tudo pra vocês. E agora eu quero mandar um recado pra você que tá chegando agora no canal e ainda não conhece a loja. Pessoal, olha, não precisa ficar perdendo tempo por aí procurando loja de ferramentas, produtos populares, porque essa loja aqui é a melhor loja do Brás, tá? Então se você quer abrir uma lojinha, tá precisando trabalhar com esses produtos populares, essa aqui é a loja certa. Pode confiar no que eu tô falando pra vocês aqui, porque nessa loja aqui com certeza você vai conseguir começar o seu negócio e você vai ganhar dinheiro, tá? Porque além deles terem preço pessoal, que é muito importante pra melhorar a margem de lucro de vocês, eles têm variedade de produtos, tá? Tem muita variedade de produtos aqui, então vale a pena, certo? E aproveitando também pra agradecer vocês aí, gente, esse mês eu completo aí dois anos de canal, estamos chegando quase a 300 mil inscritos no canal, são números muito altos. Muito obrigado a todos vocês aí que acreditaram no meu trabalho, certo? Eu vou começar a mostrar a loja pra vocês aí, obrigado a todos vocês aí, de coração, certo? Pessoal, eu tô aqui com o Júlio, tudo bom? Tudo bem pessoal, tudo certo Beto? Beleza, o Júlio queria mandar uma mensagem pra vocês também, né Julio? Opa, com certeza, primeiramente né Beto, agradecer a todo mundo aí, todos que tiveram com a gente ao longo desse ano, 2020. Foi um ano difícil e ao mesmo tempo foi um ano maravilhoso pra muita gente, pra gente principalmente, conhecemos muita gente aí do canal do Beto, muita gente que veio até a gente aqui pra conhecer a loja, começando o próprio negócio. Então assim, em parte esse ano foi maravilhoso realmente. É verdade, tá? E assim Beto, avisando todo mundo aí que a gente tá entrando de férias agora dia 23, no caso dia 23 a gente trabalha, dia 24 a gente vai parar pra férias coletivas e retornamos dia 4 de janeiro de 2021. Então, pessoal que estiver precisando aí, a gente vai atualizar alguns preços, mostrar algumas novidades que chegou pra vocês. Quem estiver precisando, correr lá no site, no aplicativo do Beto, vai deixar aí o link pra gente, mandar o pedidinho rapidinho, porque dá tempo ainda, até quarta-feira da semana que vem, a gente ainda tá despachando pra vocês. O legal, gente, é que aqui você tem uma facilidade muito grande pra comprar, porque tem, você pode comprar pelo WhatsApp, pelo site da loja, que tem tudo com o preço certinho, e tem um aplicativo também da loja, né Júlio? Que dá pra comprar através do aplicativo. E outra coisa, se você precisar de uma tabela aí com 100% já em cima do preço, né, do atacado... Isso, disponibilizamos também. É só pedir, Júlio, manda aquela tabelinha pra mim aí já com 100% em cima. É de 100%, sempre mandar catálogo de 100% e a gente manda. Lá vai ter, Beto, foto e preço de todas as mercadorias, porém, o preço é o dobro do valor que tá aqui na loja. Então assim, se aqui tá 10, lá vai tá 20, se aqui tá 20, lá vai tá 40. Isso já com o intuito do pessoal que vai tá repassando pros demais clientes, né, pra poder já tirar pedidos, enfim, é bem interessante. É uma tabela pra te ajudar, gente, no seu trabalho aí, pra ficar mais fácil, tá bom? E o site, né Beto? Vamos mostrar o site pra eles. Acabou de falar aí, ó. Vamos mostrar o site aqui. É o www.bype.com.br Rapaz, eu acho que aqui, esse computador aqui, tava mais cedo com problema no cabo. Vamos ver aqui. Mas aqui, ó, deixa eu deixar aqui escrito pro pessoal aqui, ó. É o www.bype.com.br Esse daqui é o nosso site. E pra quem tiver interesse lá na Apple Store e na Play Store também, tá disponível o aplicativo Basta Precisa Bype. Tá chique, Jô. É bacana, lá tem foto, preço de todos os produtos. Bem interessante que o pessoal consegue fazer a cotação de frete, cotação de... É porque facilita muito, né? Muito, muito, muito. Beleza, vamos mostrar aí. Chegou esses mouses aqui que eu não tinha nada do dia que eu vim, né? É de gamer, né? Esse mouse, ele é com fio USB, tá, Beto? Ele vai sair pro pessoal, olha, tem várias cores, a R$13,00 no atacado. A qualidade, excelente, muito boa mesmo, tá? Tá, jóia, vamos lá. Vamos ver as novidades que chegou, gente, ó. Tecladinho da Mox, muito bom também. A gente mostrou o mouse ali, mostrando o teclado também. Esse daqui vai sair a R$27,50. Mox, primeira linha, qualidade é muito boa mesmo. Pro pessoal comprar e revender aí. Faz sucesso aqui agora. R$27,50, Beto? R$27,50. Preço atualizado, tá? Tá bom. Muito bom. O Itacto, aqui, vou mostrar os controles, né? Com o produto aqui, né? A gente já mostrou algumas vezes, mas isso aqui não pode... Não tem época, verdade. Vende com força. Controle universal. Esse daqui, ele vem com as marcas já discriminadas aqui nos números, tá vendo só? Sharp, Sony, Panasonic, enfim. É bem facinho de configurar, ele vem com o manualzinho que explica, mas ele faz aí praticamente todas essas marcas tradicionais. Na maioria delas, né? Ele atende para a televisão. E vale a pena dizer que é para a televisão nova, tá? Para as televisões, Smart TV, LCD, plasma, LED, essas aí todas ele faz. Tá certo. Rodízios também chegou para a gente. Chegou um modelo novo de rodízios, acho que nem colocaram na loja ainda. Aqui, Beto. Esses rodízios, inclusive a gente mostrou para o pessoal no último vídeo. Rodízios aqui de várias medidas e chegou de duas polegadas com o freio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ah, aquela trava, né? Isso. O pessoal estava pedindo para a gente e a gente trouxe. Aí ele vem assim, ó. Ele vem duas rodinhas de duas polegadas fixo, que é esse que não movimenta, né? Ele é fixo. E tem essa aqui, a giratória, que tem o freio. Então aqui na cartela vai vir duas rodas fixas e dois com freio. Então é interessante, é o kitzinho novo que chegou essa semana. Mesmo o preço do modelo que tinha anteriormente de duas polegadas, R$ 21,00. R$ 21,00. Muito bom, Beto. Rodízio. Rodízio. Uma coisa interessante que eu sempre tenho aqui, e eu vejo que também venda o ano todo, são essas cartelas aqui, né? Escova de dente, meu Deus do céu. Escova de dente, ó pessoal. Essa daqui no caso ela é infantil, tá Beto? Mas nós temos a adulta também, ó. Vamos lá, pessoal. Pacotão com 12 unidades, vai sair a R$ 14,00. Escova de dente, Beto, que vale a pena sempre reforçar essa informação, todas no padrão da Anvisa, certinho, pra quem quiser trabalhar com revenda pra farmácias, pra mercadinhos. Então assim, fiscalização nenhuma vai perturbar. Ah, porque tá vendendo uma escova que tá incorreta. Não, não. Aqui é tudo certinho. E outra coisa que é muito importante. Nós aqui trabalhamos com nota fiscal de tudo, tá Beto? Então, o pessoal que tá começando agora, já abriu lá a MEI, abriu o CNPJ, a gente já atende com nota fiscal certinho. Muito legal, Júlio. Muito bom. Tem esquentadora também. Uma coisa legal que você falou agora, que o pessoal entender, que a margem do produto que você trabalha, dá pro pessoal revender ainda, não atacar. Não, assim ó, vamos fazer na calculadora, só pra você ter uma noção. Uma escova de dente aqui ó, na qualidade boa, tá? Numa qualidade boa, R$14,00, dividido pra R$12,00, a escova vai sair a R$1,16. Uma escova em qualquer supermercado, nesse padrão aqui, é R$7,00, R$8,00. Verdade. Então, você fala, se você entregar R$2,00, R$2,50 pro mercadinho, ele vende a R$5,00. Ainda é mais barato que o preço que tá na média. Então, é muito barato e a escova, como eu disse, boa, com Anvisa, tudo certinho. Então, assim, o pessoal vai vender. Então, o bacana é que, por exemplo, o cara tá desempregado, né, tô com pouco capital, ele pode começar a vender, pegar o pedido, ele leva a tabelinha pronta, vai nos comércios. Aqui, ó, o material que a gente sempre mostra que se encaixa nesse mesmo padrão. Verdade. Colinha, isso aqui é R$7,50, Beto. Vende muito. Muito barato e é um negócio do dia-a-dia. Verdade. Poxa, quebrou um vaso, o sapato descolou, qualquer coisa. Cola tudo. R$7,50 cartelinha com 12 unidades. Isso aqui, como eu sempre digo, nunca aumenta o preço. É verdade. Faz três anos que a gente grava. Não, aí não para de vender. Isso é um produto que vende o ano todo, cara. Entendeu? Então, gente, você chega numa lojinha com a tabelinha que o Júlio manda pra vocês. Ah, por exemplo, as copas de dente. Você oferece pro lojista lá, já vai estar com 100%. E aí o lojista vai estar com preço bom ainda. Sim, é isso mesmo, com certeza. Muito legal, muito legal. Reparo de pneu, capa de cobrir carro também, Beto. Tem tamanho M, tamanho G. É universal essas capas? É universal. O tamanho M a gente costuma vender pra carros hatch, né? E a G já pra sedã, um carro que é maior um pouco. Então tem os dois tamanhos aí pra atender todos os carros populares, né? Os carros tradicionais. Chegou pra gente rebitadeira, rebitadeira não, perdão. Etiquetadora de preço também. Etiquetadora, né? De oito dígitos, tá, Beto? Muito legal também. Trabalha com comércio, é muito importante isso aí, né? É, exatamente. Quem tá abrindo a loja vai precisar e coloca pra vender também. Eu já. Então é um negócio que vende bastante. Tava em falta já faz bastante tempo, que tava sem. Chegou mais pra gente essa semana. Tá 20 reais em uma tacada, tá, Beto? Essas lojinhas, Júlio, que tem de tudo um pouco, dá muito certo, né, cara? Eu acho que assim, é o mais fácil pra dar certo, né? Porque a pessoa acaba atendendo todo tipo de público. A pessoa que passa na porta, ela olha e ela fala, eu acho que tem o que eu quero ali. E entra e procura. É verdade. Então é muito legal. Por exemplo, ó, essa calculadora mesmo. É um produto que sempre alguém tá precisando. Tudo, né? Aqui, gente, ó. Tudo que é tipo de região vende, cara. É isso mesmo. Loja de armarinhos, loja de R$199, tem calculadora baratinha, tem calculadora de bolso a partir de 4 reais. Essa aqui, Beto, eu acho que vale a pena mostrar pro pessoal. Essa aqui é uma calculadora diferenciada, falando em calculadora, né? É aqui, ó, acabei de usar ali pra mostrar. Tirei da caixa agora, já tá ligada, tá? Aham. Olha só. Tá sem pilha. Ah, essa é aquela que tem a... Essa aqui, ela é solar, cara. Solar, né? Mas é raro encontrar isso aqui, tá, Beto? Que funcione, né? Aqui, ó, vou tampar, ó. Ó, apagou, ó. A placa solar que funciona mesmo. Que legal, cara. A maior parte das calculadoras tem essa... É só evidente, é só... É só um tampão, né? É fake, é. É isso, ela não funciona. Verdade, cara. Essa daqui já é solar mesmo, 12 dígitos. Tem o botão de apagar também, que eu particularmente, que uso muito calculadora aqui na loja, cara, pra mim, toda calculadora tem que ter esse botãozinho de apagar. Pessoa errou, ela volta aqui, ó. Cara, é muito legal. Isso aqui ajuda pra caramba. Bacão, eu não vejo, muito boa. Microfone também, 20 reais no atacado, tá, Beto? Com cabo de 3 metros. Microfone pro pessoal aí brincar de karaokê agora final de ano. Faz bastante sucesso. Pra você ter uma ideia, gente, a validade de produtos que tem aqui, tá? É, isso aqui. Ó, isso aqui é antena, Júlio? Antena, Beto. Essa aqui é aquela antena digital interna e externa. Ela tem 5 metros de fio, olha só, 5 metros de fio de cabo, né? Ela tem a base de imã, então é o seguinte, conectou lá na entrada F da televisão, só escanear os canais. É uma antena compacta pra sinal digital. Funciona muito bem, faz um sucesso tremendo aqui na loja. E ela é nacional, tá? Vale a pena dizer aí, né? Material fabricado aqui em São Paulo, muito boa qualidade. Bacana. Hoje eu tô indo só nos produtos mais populares que eu conheço, tipo aqui, ó, lanterna, gente, ó. Olha só. Olha quantos modelos, ó. Lanterna de LED recarregável, tá, Beto? Essas aí não usam pilhas. Só reforçando o preço pra mim, chegou recente agora, como é que tá o preço? 13 reais, 85 reais. É recarregável, é caro da casa? É, deixa eu mostrar. Que legal, cara. Eu não tinha visto ainda não, Júlio. Muito legal, aqui, ó. Uma novidade, gente, ó. Essa daqui, ela tem 5 LEDs, tá? 5 LEDs. Liga e desliga, tem dois níveis de luz aqui, ó. Tá? E aqui é o seguinte, ó. Descarregou a bateria, conecta na tomada, bivolt, tá? Qualquer energia, em qualquer lugar do Brasil, conectou na tomada, tem o tempo que vai tá marcando na embalagem ali pra carregar, deixou ali 5, 6 horas, se eu não me engano, pra deixar pra recarregar, pronto, tira da tomada. Já não precisa de pilha, né? E vou te falar, hein. Pensa numa bateria que dura. Cara, você bota pra carregar isso aqui, você esquece. Porque pra recarregar de novo demora, gente. É, né? Muito boa. E se ficar guardada, não perde a carga? Não descarrega, não. Desligada, não. Vai ficar quietinha ali, não descarrega. Muito bacana. Parte de filtro de linha. Isso aqui também, Beto, fez sucesso pra caramba aqui na loja. Isso aqui eu acho que vale a pena mostrar pro pessoal. É um sensor, né? Cara, isso aqui na verdade é uma luz noturna com um relê fotoelétrico. O que que acontece? Conectado na tomada, bivolt também, tá? Conectado na energia, conforme escurece, ele acende sozinha. Muito legal. Ah, que legal, cara. Então assim, não é uma lâmpada pra usar no dia a dia como luz do ambiente. É uma lâmpada de sinalização. Então você pensa assim, ó. Tem um portão lá na frente e fica escuro lá. Eu não quero que fique completamente escuro. Então você coloca uma extensãozinha lá, conecta lá no portão essa lâmpada. À noite, escureceu, acende sozinho. E fica aquela luz ali, aquela luz que não vai deixar completamente escuro o portão. É, fica um ponto de orientação, né? Exatamente, cara. É muito legal. Bem legal mesmo. No atacado, Beto, só confirma pra mim, ô, Primo. R$5,50 preço atualizado, tá, Beto? Novidade, cara. É, muito, muito legal, cara. Esses são aqueles fones baratinhos, né, Júlio? Não são? Isso, esse daí ele vai sair a R$3,50. R$3,50 tem várias cores, tá, Beto? Esse tem microfone? Tem, isso, isso que eu ia te falar agora. Esse daqui ele tem um botãozinho de atendimento, né? Isso aqui é o seguinte, ó. Entrada P2, né, que vale a pena dizer. E ele tem a função de microfone e atendimento. Ou seja, a pessoa tá com o celular no bolso. Tá com o fone de ouvido ali, conectado no ouvido ali. Tocou o celular, apertou esse botãozinho aqui, já vai atender a ligação. R$3,50. Também R$3,50 barato, hein? Cara, o pessoal revende a 10 pila. É, mas é mesmo. Então você ganha dinheiro, realmente. Vende tranquilamente, cara. É, mercadoria por... R$3,50? R$3,50. Muito legal, hein, Júlio? A pessoa vai vender aí R$8,00, R$10,00, vai só vender barato. Ah, isso aqui me pediram uma vez aí, eu vou mostrar pra você, gente, ó. Ferro de solda. Ferro de solda. Eu tenho aqui na Baip, ó. Ferro de solda, eu tenho ele de 30 watts, 40 watts e 60 watts. Eu tenho eles todos na energia 110 e 220. Então só o 30 watts, como é que tá? 15. 15 e 30 watts? 40 watts e 17. 40 watts e 17 reais. 70 watts e 19. Ah, não aumenta muito, né? Vale a pena. Não, não é. Não altera quase nada. E assim, quem entende, né, os técnicos mesmo que mexem, cada potência dessa aí tem uma função. Ó, pessoal, o selo do Inmetro aqui, ó. Sim. Tá vendo? Tudo certinho, Beto. Produto com procedência, tudo certinho, tá vendo? Exatamente. Tudo com nota, procedência. Outro produto que vale a pena mostrar, que a gente sempre mostra, mas vale a pena. Barbeador. Entra na mesma história lá das escovas de dente, Beto. É coisa que é pra farmácia, mercadinho e é muito barato, assim como na escova de dente. Pacotão com R$24,18. Eu tenho aqui da Goodmax 2 e tenho da X-Blade também. Os dois muito bons. Ó, agora, aqui é o quê? Extensões? Filtro de linha, Beto. Filtro de linha eu tenho com quatro saídas, cinco saídas, três saídas, aliás, né? Três, quatro, cinco e seis saídas. A partir de R$16,00, R$16,00 com fusível, protetor eletrônico. É um negócio bem interessante que o pessoal que tem aparelhos caros conectados na energia e mora, de repente, numa região que chove muito, cai muito relâmpago, horário. Então, assim, isso aqui protege, né? Se vem uma descarga elétrica, queima o fusível e não queima o aparelho. Vamos mostrar um pouquinho de ferramentas, pessoal? Vamos lá, gente, ó. Tem bastante coisa. Muita coisa, galera. Essa loja aqui é top demais, tá? É uma das lojas que eu mais gosto de indicar pra vocês, é porque muita gente começou a trabalhar, começou a comprar ferramentas, produtos populares aqui na loja do Júlio, aqui na Bype, tá? Não, com certeza. Isso aqui é o que, Júlio? A abraçadeira de nylon, Beto. A abraçadeira de nylon chegou pra gente várias medidas. Dá uma força pra mim aqui, ô Gilmar, faz favor. Mas a abraçadeira de nylon a partir de 15 centímetros de comprimento, 3.6 de largura, tá? Vai sair a partir de quanto? 7,50, a de 200 milímetros 9,50, a de 250 milímetros 11,50 e a de 300 milímetros 12,50. Grandona ali, Beto. Todos os pacotes vêm com 100, tá? Tá certo. Aqui, ó, então, 12,50 com 100 abraçadeiras de 300 milímetros. Então, muito bom pro pessoal vender baratinho também. Bacana, ó, pessoal. A partir de 7,50 colher de petreiro. Ó, kit de ferramentas, né, ó, de chave de fenda. Tem com 8 peças. Tem com 5 peças, 6 peças. Filips, ó, gente, ó. Tem tudo, Beto. Quanto é um kit desse aqui? Esse daqui vai sair 22,50. 22,50, Beto. Caramba, 22 reais, galera. Chave toco, chave filips, fenda, muito bacana. Alicate, Beto. Alicate universal aqui, ó. 14,50. 14,50 alicate universal. Catraquinha de prender carga também, pessoal que transporta. Cara, isso aqui o pessoal tem dificuldade pra achar. Exatamente. Vamos mostrar melhor, Júlio? Explicar pras pessoas? Sim. O pessoal me perde demais. Essa catraquinha aqui, gente, quebra um galho danado. Pra quem quer prender mercadorias num carro, né? Exatamente. Uma caminhonetezinha, vai transportar alguma coisa. Pra pegar a estrada mesmo, tem que ser catraquinha. Pra você travar mesmo. Então, assim, a praticidade, a segurança é muito bom. Custa 12 reais cada unidade. Nossa, é muito barato, hein, galera? É, fita de 4,50 metros, Beto. Muito bom. Vende muito bem também. Gente, ó, se você é lojista, meu, coloca isso aqui na sua loja que é muito difícil de achar, cara. E vende bem. No meu bairro, vende bem. A pessoa precisa muito disso aqui. No meu bairro mesmo, eu não consegui encontrar uma vez, juro. Tive em um outro lugar e consegui achar. E paguei caro, hein? É, não, Iucu. Paguei caro. Quem entende, ganha muito dinheiro. Verdade, dá mais de lucro de boa, né? Sim, sim, sim. Aqui é... Então, rebitadeira também. Rebitadeira, como é que tá? 15,50, Beto. Universal, tá? Ela pega todos os tipos de rebite aqui também. Muito bom. É ferramenta profissional, tá, Beto? Pra o pessoal ganhar dinheiro lá. Vender barato e ganhar dinheiro, tá? Chegou pra gente torneira também de 3,4 e meia polegada, né? Meia polegada e 3,4, né? 7 reais, 8 reais é maior. Vamos mostrar, André, pra ver? É diferente o negócio aqui, né? É de cobre, né? Que tem toda a conexão resistente. É uma torneira pra jardim, né? Essa esquemia aqui em cima é pra jardim, né? Ela gira, que tá dentro da embalagem aqui, mas ela só gira aqui, né? É bacana, ela gira e volta, né? Isso, isso aqui é torneira pra jardim aí barato, que o pessoal vender também. É material do dia a dia que o pessoal vai, com certeza, vender bastante. Estilete reforçado, chegou essa semana pra gente também da Fertac. Esse estilete aqui, ele chegou diferente pra gente. Eu achei interessante porque eu não tinha visto até então esse modelo. Ele prende na catraquinha aqui, ó. Ele abre aqui, ó. Travou aqui, ó. Travou aqui já não... Acabou que isso de voltar, nós estamos usando, né? Isso aqui, ele trava aqui, ó. Muito interessante, Beto. Estilete da Fertac profissional, tá? Muito bom. Esse aqui, emborrachado. Atacado. 4,50, Beto. 4,50, beleza. Boa qualidade. Eu sempre mostro, pessoal, aí o material da Fertac, a gente tá trabalhando com ele, já vai fazer aí uns dois anos, três anos, mais ou menos. Mas, Beto, surpreende a gente. Procedência, né, cara? Cara, é boa qualidade. Bacana. Fita dupla face, disco de metal. Disco, né? Disco de metal, ó. Disco de madeira. Olha só. Paco de madeira, meu, é muito bom. Assim, ó, 7,50 disquinho de madeira, Beto. Isso aqui eu comprei, antes de trabalhar com isso aqui, eu paguei nisso aqui 28 reais num depósito no varejo, cara. Não, esses esquinhos aqui, a margem que os caras jogam em cima é muito grande, né, cara? Quando a gente começou a trabalhar com isso aqui, eu fiquei, nossa, cara, é muito barato. 7,50 no atacado. Acontece muito isso comigo também. Como eu gravo muitas lojas, quando eu vejo o preço que realmente custa, Sim, sim, sim. Fala, pô, meu, como os caras ganham dinheiro, né? Mas tá certo os caras, tem que jogar em cima mesmo, tem que ter lucro mesmo, porque tem aluguel, tem funcionário, tem luz, tem água. Agora, comércio, tem uma despesa, né, Beto? Então, realmente tem que... Se você for levar em conta, ah, mas custa tanto, mas e o custo, né? E o trabalho que vai dar até a venda final, né, Júlio? Sim, com certeza. Não é brincadeira, não, ó. Com certeza. Serra a volta, isso aqui é o kit de jardinagem, né, Beto? Vem com três peças. O pessoal aqui, o tipo ali, planta uma salsinha, um coentro, tem aquele quintal, aquela ordeminha do quintal. É legal, né? Bem bacana. Os ferros de sol que a gente mostrou. Mostramos. Extensões. Extensão, cola. Travinho pra bicicleta. Isso aqui vende muito, ficou em falta um bom tempo também, Beto. Ele vai sair R$8,50. Isso que baratinho, rapaz. Muito, né, Beto? Já vê que a chavinha é certinha, né? Sim, duas chaves. Doze milímetros de espessura por 65 centímetros de comprimento. Pra prender bicicleta, prender capacete na moto, enfim, tem uma infinidade de utilidade aí, bem bacana. Tá certo. Uma parte de marretinha de borracha. Isso aqui também é um negócio que é legal, Beto. Essas marretinhas aqui, é difícil também de encontrar por aí, né? É, cara, e vende muito também. Gente, ó, a marretinha, ela vai sair no atacado, como viu, Beto? R$7,50. R$7,50 no atacado. R$7,50 no atacado. Nossa, baratinho, gente, ó. É tudo produto que às vezes, se você tem no seu comércio, você se diferencia do pessoal, entendeu? É verdade. E assim, Beto, ó, chegou também, tá? Isso aqui é um material que o pessoal procurou muito depois do início da pandemia aí, pra álcool, borrifar alto, limpeza, né? Pra borrifar, proteger a casa, né? Vai sair, assim, com 500ml pro pessoal, a quanto, Gilmar? R$6,50. R$6,50. E a bombinha Fritz, é, que é pra bater veneno, pulverizar também. Funciona com a mesma função, quase, né? Assim vai sair R$7,50 também. Bem bacana, tá, Beto? Isso aqui vende bastante, cara. Muito legal. O material que é do dia a dia aí, que o pessoal gosta. Ó, aqui as escovas que eu mostro pra vocês. Aí tem essa linha aqui de cabos, gente, ó. Cabo de celular. Ó, isso aqui vende muito, né? Isso aqui não tem ano pra vender, ó. Exatamente. Vende de barriga. Não tem ano, vende o ano todo, gente, ó. Cabinho a partir de R$2,00, R$2,50, tem de todo mundo. Isso é uma coisa que virilmente você precisa. Você vai procurar na casa ou não acha. Exatamente. E aí você tem que comprar, né? Cabinho auxiliar, P2, P2. Isso aqui é um cabinho, Beto. Nossa, mano. Acho que todo mundo que tá vendo vídeo, ele já conhece isso. Deixa eu ver se eu pego um que dê pra vir aqui, ó. Ele é o P2, P2, tá vendo? Uma tonelada, tá, Beto? Vende demais, cara. Dá pra ligar aquelas caixinhas de som, né? Isso, é. Aí você põe no celular, né? O som do carro no celular. É, então. Eu só ouvi perdendo isso aí. Lá em casa, meu. Júlio, você não tem nada que eu já gastei comprando isso aqui, bicho. Mas como some, né, Beto? Pô, meu amor de Deus. Eu falo pra você assim, ó. Aquele velho ditado, né? Como é que é o ditado? É... Casa de ferreiro, espeta de pau, né? É verdade. Cara, eu não acho um cabo desse em casa. Meu, é incrível, cara. Tanta vez que eu vou ligar uma caixinha de som lá na TV, na TV Box, meu, tá lá, né? É desse jeito, cara. Não acho o cabo. Quanto tá custando esse aqui? Esse daí, Beto, ele vai sair R$2,80. Nossa, que baratinho, gente. Ele tem 1,5m, ponta dourada, resistente, é um cabinho injetado. A qualidade é muito boa. Cara, os caras vendem isso aqui por uns 20 pau, né, meu? É, 15, 20, 10. É, mano. Quando vende muito barato é R$10, mas já falando em R$10, R$2,80 é o custo. Não, a máxima de lucro é R$10, poxa, é muita margem de lucro. Nossa senhora, é legal, cara. Não, ali, Beto, mas pra caixa amplificada, enfim, tem uma função, tem muita utilidade também. Cabo P10, P2, R$3,50 nota a casa. Tesourinhas, tesourinhas de 7,5 polegadas pra corte de papel, enfim, pra multiuso em casa, né? Assim vai sair R$3,75. Tem a de barbeiro também, ó, R$3,75. E tem esse kit com duas unidades, assim é? R$5,50. R$5,50 vem em duas, Beto. Bem baratinho também, faz bastante sucesso aqui na loja. Agora chegou uma tesoura pra gente, que faz tempo já que a gente tava sem estoque dela. É a tesoura multiuso da ideia. Beto, essa tesoura, ela vem com presilha de pressão. Cara, a qualidade é absurda, tá? É o que a gente utiliza aqui na loja pra cortar os fardos que chega de caixa, enfim, pra o pessoal que quer cortar tecido. Precisa de uma tesoura de boa qualidade? Essa aqui, ó, ela vai sair no atacado a R$8,50, mas é muito boa, tá Beto? Beleza. Bota qualquer outra tesoura no bolso aí, que essa aqui vale muito a pena mesmo. Os cortadores de rum aí, gente. Os cortadores, cartelona do grandão, assim, R$28,00 no atacado. Tem do pequeno, assim, a R$14,00, ó. Tem da H&M, tem da Linda aqui, que vai sair tudo. R$14,00 com R$12,00. Que legal, cara. Bem legal. Aqui também é cortador de unha, né? Cortador também, na cartela com 12. Tesourinha de corte. Aqui, ó, bombinha de bicicleta, né? Tem também. É pra encher pneu, né? Isso, pra encher pneu, pra encher bola, pra encher tudo. Isso aqui é o seguinte, Beto, é uma bombinha. Conecta lá no pneu da bicicleta, da moto, para dar uma calibrada também. E aqui, ó. É muito boa. Cara, isso me impede muito isso aí, cara. Isso aqui é um material que faz sucesso aqui na loja. Olha, pessoal, bombinha de encher bola, de encher pneu aí. Muito mesmo. Um material que vale muito a pena. Olha só. Loja lotada. Quer falar mais alguma coisa, Júlio? Então, Beto, acho que assim, ó. A gente mostrou muita coisa, mas devido à pandemia também, tá faltando algumas coisas e vai chegar em janeiro. Então, o pessoal que não é inscrito no canal do Beto aí, ó. Se inscreve. Janeiro, o Beto vai estar aqui de novo, mostrando as novidades que vai descarregar. E vocês também que quiserem ver os demais produtos que a gente não mostrou aqui agora. É muita coisa. Muito, Beto. Acesse o site, baixe o aplicativo. Lá tem foto, preço de todos os produtos. E o pessoal que não conseguir fazer pedido até quarta-feira da semana que vem, pessoal, o site vai estar ativo do mesmo jeito. Vocês podem colocar o pedido de vocês, que todos os pedidos que entrar entre o dia 24 até o dia 3 de janeiro, vai começar a ser atendido a partir do dia 4. Então, não é perca de tempo. Pode ir lá no site, faz o pedidinho de vocês. Dia 4, a gente vai estar de volta aí. Os pedidos que estiverem lá, a gente vai entrar em contato com vocês para dar continuidade. Tá só isso organizando para ficar, né? Exatamente. Olha só, pessoal. A loja já está cheia. Achei muita coisa para mostrar para vocês. Aos pouquinhos nós vamos mostrando. Ainda faltou aqui, ó. Carregadores. Tá vendo? Tem muita coisa, tá bom? Pinhas, baterias. É, a loja é top demais. É o que eu falo para vocês, gente. Muita coisinha, cara. Tem muita coisa. Você acerta. Julião, obrigado, cara. Mais uma vez. Eu que agradeço, Beto. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Com certeza. Que a nossa parceria continue aí no ano que vem, em 2021, aí, se Deus quiser. Com certeza. Tá bom? Agradecer. Você é um dos responsáveis também pelo crescimento do meu canal, tão rápido assim. Que isso. Sem dúvida, a Baip tem muita parcela nisso aí. Agradeço de coração mesmo, tá bom? A gente também, sempre é um prazer, Beto. E muito obrigado a todo mundo aí também, mais uma vez, que nos acompanhou, que está com a gente aí, está com o Beto aí. Muito obrigado mesmo. Para a gente, é sempre uma satisfação poder atender vocês, tá bom? Obrigado. Um bom final de ano para todo mundo aí. Um bom Natal. E ano que vem, a gente está de volta a todo vapor. Tamo junto. Eu vou agradecer os meninos também, que estão sempre me ajudando aqui. Obrigado, gente. Cara, obrigado mesmo, tá? Obrigado, Beto, aí também, sempre estar junto aí com a gente. Tá certo. Esse aqui já bem conhecido também do canal. Está comigo desde o começo do meu canal, né? Parceiraço aí, tá, gente? Tamo junto aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.